Olá, bom dia pra você. Governo Federal lança campanha para reforçar os direitos dos trabalhadores domésticos e garantir o respeito aos empregados. Brasil quer incentivar o aumento da fabricação de semicondutores e sair da dependência da importação do produto. E mais dois contraceptivos injetáveis vão ser oferecidos de graça pelo SUS. Quinta-feira, 28 de abril, o Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil ocupa a sétima posição no mundo quando o assunto é digitalização de serviços federais, de acordo com o Banco Mundial. E o Ministério da Economia apresentou novas ferramentas para impulsionar a agenda digital de municípios. O lançamento foi durante a Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília. Desde 2019, o Brasil vem investindo na agenda digital. Segundo o Banco Mundial, o país ocupa o sétimo lugar no ranking entre todos os países quando o assunto é digitalização. Estamos à frente, inclusive, dos Estados Unidos e do Canadá. A plataforma gov.br é o grande símbolo desse avanço brasileiro. A ferramenta já tem mais de 130 milhões de usuários e reúne em um único ambiente virtual quase todos os serviços federais. É facilidade para o cidadão que pode resolver questões em órgãos públicos do executivo a qualquer hora, sem sair de casa, de forma ágil e eficiente. A população não quer estar mais restrita ao horário comercial para exercer a sua cidadania, nem fisicamente a um balcão. O governo precisa ser mais eficiente. O governo precisa cortar papel, precisa processar cada vez de forma mais automatizada processos e fala o governo, não só o federal. Uma plataforma que também está disponível para estados e municípios é a Rede Nacional de Governo Digital. São 21 estados e 107 prefeituras que já utilizam do espaço para oferecer seus serviços aos cidadãos. gestores podem acessar a ferramenta no endereço rede.gov.br. E nesta quarta-feira, o Ministério da Economia anunciou mais duas soluções. Uma é a pesquisa que pretende identificar quais os avanços e as dificuldades de cada gestor implementar a agenda digital. A outra é uma parceria com o BID e o BNDES, para que municípios e estados façam um diagnóstico, desenhem um plano de ação e iniciem um processo de financiamento junto aos bancos. O BID tem uma linha de crédito de um bilhão de reais para fomentar a transformação digital em estados e municípios. Reunir estratégias para incentivar o aumento da fabricação de semicondutores no Brasil e sair da dependência da importação do produto. Essas foram as metas de um seminário internacional organizado pelo Ministério das Relações Exteriores. Os microchips ou semicondutores são componentes feitos a partir do silício, fundamentais para vários equipamentos usados no nosso dia a dia, inclusive na indústria de veículos e de máquinas agrícolas. Com a pandemia de Covid-19, o produto ficou escasso e encareceu. Todo mundo reduziu a demanda. Aquela demanda que foi reduzida foi também impactada pelos lockdowns que afetaram os países asiáticos. O processo produtivo do semicondutor não é um processo produtivo rápido, ele demora meses, semanas, e que aí acabou sendo um efeito dominó. Para discutir estratégias brasileiras para o aumento de produção e competitividade no setor, o Ministério das Relações Exteriores organizou este seminário. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, entre 5 e 7 milhões e 500 mil carros deixaram de ser fabricados em todo o mundo no ano passado, por causa da falta de semicondutores. No Brasil, também foi registrada uma queda. Em 2019, foram 2 milhões e 900 mil veículos produzidos. Esse total caiu para 2 milhões e 200 mil em 2021. O Brasil produz apenas 10% de todos os semicondutores usados na indústria brasileira. E o desafio é sair da dependência da importação. Por isso, quatro ministérios trabalham para atingir esse objetivo. O Ministério das Relações Exteriores planeja esforços para atrair empresas internacionais e firmar acordos de cooperação. O das Comunicações cuida para que o país continue com os avanços no mundo digital. O Ministério da Economia trabalha em um plano de desenvolvimento de semicondutores para impulsionar o mercado interno. Um eixo ligado à desoneração da cadeia, o que permitirá o pagamento do tributo apenas na fase de comercialização do produto acabado e nos alinhará com as práticas globais. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolve projetos que fortalecem as parcerias público-privadas. Iniciativas do CNPq, iniciativas da FINEP, iniciativas da Embrapi, fortalecendo a capacidade de resposta para isso. As perspectivas de expansão da produção nacional de semicondutores são muito positivas. Tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional estão engajados na promoção da indústria nacional de semicondutores e na inserção do Brasil nas cadeias de suprimento desses componentes. O governo federal assinou os contratos com as petroleiras que vão explorar o pré-sal da chamada Sessão Monerosa, que é um tipo de regime de exploração que existe no Brasil. O leilão ocorreu no fim do ano passado e dois campos foram arrematados, de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos. O ministro de Minas e Energia destacou o sucesso da iniciativa. O resultado não poderia ter sido mais satisfatório. Além da arrecadação do bônus de assinatura de 11,14 bilhões de reais, obtivemos um ágio médio de quase 300% no excedente em óleo para a União. Isso aconteceu porque tivemos êxito em trazer concorrência para o leilão com cinco empresas sediadas em cinco países diferentes participando do certame. O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que muda as regras do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Com as mudanças, serão permitidos novos empréstimos com recursos emergenciais. O PRONAMP foi criado em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas durante a pandemia. A expectativa é que as contratações fiquem em torno de 50 bilhões de reais. O projeto também foi aprovado na Câmara dos Deputados este mês e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ao lado de ministros, deputados e senadores, o presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto do Ato Cívico pela Liberdade de Expressão. O evento foi convocado pelas frentes parlamentares evangélica e da Segurança Pública. No evento, os parlamentares defenderam o respeito à Constituição Federal e o fortalecimento da democracia. Ao citar uma expressão de Ulisses Guimarães, em que a liberdade de expressão é a rainha de todas as liberdades, o deputado Sostenes Cavalcante, um dos organizadores do ato, disse que o livre posicionamento de ideias é um direito de todo e qualquer brasileiro. Nós solicitamos ao presidente da República para que pudéssemos receber um grupo de parlamentares, para que pudéssemos fazer este ato em nome de uma luta muito justa, a luta pela liberdade de expressão de todos nós brasileiros. Ao comentar sobre o decreto de indulto individual que concedeu ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ataques da corte, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a importância da liberdade. Se coloca o lugar dele, nove anos de cadeia, pera de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista, um hurra, valeu. Nós temos que defender, não é o legislativo, executivo ou judiciário, temos que defender a nossa liberdade. É a base, é o pilar de tudo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, deu detalhes da reunião entre representantes do Grupo Meta, dono do aplicativo WhatsApp, e o presidente Jair Bolsonaro. O WhatsApp deixou muito claro, e a Meta também, que em nenhum momento atendeu um pedido do TSE para que fossem feitas essas mudanças em relação às comunidades apenas após as eleições. Eles tomaram uma decisão global, olhando os concorrentes, olhando o mercado mundial. Então, nada tem a ver com eleição, com absolutamente nada. Eles comunicaram ao TSE e comunicaram ao presidente da República. O Ministério da Saúde incorporou a lista de medicamentos oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, os contraceptivos injetáveis de aplicação mensal, acetato de medroxiprogesterona, mais o cipionato de estradiol, e o algestona acetofenida, mais o enantanto de estradiol. A portaria com a decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. As áreas técnicas terão prazo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS. O governo federal lançou nesta quarta-feira a campanha nacional pelo trabalho doméstico decente. É uma alerta para a importância de cumprir os direitos dos trabalhadores. São 5,7 milhões de trabalhadores domésticos em todo o país, segundo o IBGE. O número é menor em relação ao início da pandemia. Em 2019, eram 6,4 milhões. Além da redução de postos de trabalho, houve um aumento na informalidade, que hoje chega a 75% dos empregados domésticos. A crise provocada pela pandemia deixou um panorama desanimador para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas da região, que foram muito mais afetadas pela perda de empregos, redução da jornada de trabalho e diminuição em sua renda, principalmente no caso daquelas pessoas que estavam em situação de informalidade. No Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril, o Ministério do Trabalho e Previdência lançou uma campanha para alertar a sociedade sobre os direitos garantidos em lei. A meta também é incentivar a formalização e o cadastro das diaristas como microempreendedoras individuais, para que elas possam ter acesso aos benefícios previdenciários. Esse é um esforço contínuo de toda a sociedade, setor público, setor privado, para que a gente tenha essa evolução constante, melhores condições de trabalho, maior dignidade, para esse público que muitas vezes é mais vulnerável. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que o Brasil é um dos países com o maior número de trabalhadores domésticos no mundo. E aqui, mais de 92% são mulheres. O Instituto Doméstica Legal reforça a importância de garantir os direitos, principalmente a formalização desses profissionais. Um trabalhador que tem a carteira assinada e tem a garantia do emprego, ele tem a segurança de não ser facilmente conduzido para a criminalidade. Então, trabalho e renda é a garantia de mais segurança social, mais educação e mais progresso para o próprio país. A campanha traz também informações sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho e sobre os malefícios do trabalho infantil doméstico, além de estimular denúncias sobre o descumprimento da lei. Nós queremos fazer valer os direitos que já foram reconhecidos, avançar naqueles que ainda faltam ser reconhecidos, e promover o trabalho sadio, seguro, decente e digno, livre de qualquer discriminação, assédio, abusos e violências. É, e a campanha também tem previstas ações de fiscalização, além de um curso e um manual para orientar os empregadores. Irregularidades trabalhistas podem ser denunciadas pelo Disque 100, que é o canal do governo para denúncias sobre violações dos direitos humanos. E a gente fica por aqui, você pode rever as reportagens de hoje nas redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri